Galera, eu tô falando um pouquinho baixo, porque o pai tá dormindo e hoje vai ser 20 horas no longo do meu pai! Comenta aí embaixo as ideias de trollagens e deixa muito like se vocês querem mais! E já se inscreve no canal também pra não perder as próximas trollagens, né? Eu tô aqui, eu vou ajudar elas a fazer essas trollagens com ele, bora lá? O que é isso? Um alarme, um alarme na TV! Não sei o que aconteceu! A gente tem que sair rápido de casa! Começou o alarme na TV! Mas é alarme, não tem como desligar o alarme! É um... não sei o que eles fizeram, não sei o que tá acontecendo! Meu Deus! Vamos! Ei, onde que você tá indo? Onde que você tá indo? O alarme, sirene! É uma trollagem! Trollamos! Tem matado o coração, hein? Tem matado o coração, o que é isso? Tá doida! Uma brincadeirinha! Nossa! Ficou irritado? Nossa! Vai ter... Vamos apagar, vai ter volta, hein? Trollagem foi concluída com sucesso! Será que ele ficou bravo? Será que ele ficou bravo? Será que ele ficou bravo? Acho que ele ficou! Espero que ele não faça a trollagem com a gente, né? Sim! Vamos pensar em a trollagem pra fazer com ele, né, Sophie? Bora lá! Galera, o pai voltou a dormir, só que ele dormiu agora no sofá, que ele ficou muito bravo! E agora a gente tem que pensar na próxima trollagem! Tinha uma ideia! O que que tem aí? Vamos pegar esse slime aqui! Ela é gelada! Ele vai achar que esse lá que é ovo, que é catarro, hein? Ai, que louco! O que que é isso? Ai, eu acho que a Ashley tá com gripe! Nossa! Ela espirrou! Ela espirrou! Meu Deus! Que nojo, galera! Nossa, Ashley! O que que é isso? Espirrou no teu pai! Ai, que nojo! O que é isso? Ah! Ah! Que louco! Vocês não deixam dormir! 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 Vai no cabelo do Sophie! Que louco! Se for no cabelo tem que ficar careca, igual no vídeo! É, que nojo! Na cara do Sophie! Meu Deus! Meu Deus! No Sophie, vai no Sophie! Que ela tava na banho! Não! 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 Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, vocês não deixam eu dormir, gente. Oló, a ideia foi da Roxy, hein? Roxy, foi você que fez isso? Eu não. Ah, olha aí, galera. Que nojo. Parece ranho. É, parece ranho. Olha o que tem nojo de dinheiro com isso aqui. Mas é ranho, é ranho. É ranho? É ranho. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Olha a blusa veste. E agora, como eu vou limpar isso? Nossa. Galera, a gente já volta depois que a gente limpar essa bagunça. Nossa, olha aqui, olha o sofá que vocês fizeram. Meu Deus, galera, olha. Sabem, mas a gente vai decidir quem vai limpar? Quem falar, por último, eu não. Eu não. Eu não. Gente, era pra irritar o pai, acho que a gente irritou a Sophie. É verdade. Galera, depois da guerra da slime, a gente vai fazer um corpo de trollagem. Bora lá preparar essa trollagem. Bora. Pai, 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 vem aqui. Tem alguma coisa estranha com a Roxy. Eu acho que ela está se engasgando. A Roxy. Nossa. Meu Deus. O que é isso, gente? O que é isso? Meu Deus, o que vocês fizeram, gente? Você não falou que a barba estava muito grande? A gente quis te ajudar a fazer uma depilação da barba. Ai, meu Deus, agora... Pai, desculpa. Desculpa nada. Não, ó, não precisa ficar nervoso. Vocês vão me pagar. Eu acho que você está muito estressada. Eu acho que você está muito estressada. Eu acho que você quebrou teu nariz. Eu acho que você está vermelho. Está vermelho. É vermelho mesmo. Né, Ashley? É. Melhor acalmar o pai um pouco, né? Sim, você está muito estressada. Então, aqui, um copo d'água. Tá, uma faixa pra você aí, uma faixa. Eu sou a Nara. Que nojo, o que é isso aqui? Ai, que nojo, o que é isso? O que aconteceu com essa água? Eu cheguei da Roxy. Nossa, Roxy. Roxy, você está tomando com aranha? O que é isso aqui? Mocito, veronha? Ah, não, gente. Vocês estão de sacanagem hoje. Não, vocês vão me pagar. Ó, já deixa ideia que eu posso entregar. Não, não, não precisa deixar ideia. Não precisa. Comenta ideias aí que eu posso ter. Ah, filma a tiara nova. Deixei muito like, muito like, muito like vai ter vingança, tá? Muito, muito like. Vamos lá. Não, gente. 10 mil likes pra eu entrar lá e 24 horas minhas filhas, tá? Bora lá. E bem grande, você vai ver. O que você voltava? Estranhinho. Vamos lá, vamos lá. Ai! Não, 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 não. Tá ficando maluca. Vocês não deixam nem eu comer, gente. Hoje é 24 horas trolando você. Você não vai ter paz. Meu Deus. Você acha que você vai assistir TV comendo pipoquinha aí em paz e a gente não vai deixar. Peraí que eu acho que eu vou ter que trocar a minha cueca. Pode parar de bagulho, você tá ficando doida? Ela tá com cúmplice também? Claro que tá. O gato adora fazer trollagem. Vocês estão doidos, gente. Vocês estão malucos. Fica lá fora. Não, pode ficar. Não deixa eu quieto. O que é isso, Sérgio? O que que tá dando essa ideia? A tua mãe ou você? Não. O gato. Ah, é você, gato. Infelizmente, não. Tudo culpa do gato. É isso. Galera, agora a gente tem uma trollagem master. Vamos pegar o shampoo e passar qualquer tinta nele. Isso. Aí quando o pai for tomar banho, ele vai ficar todo sorriso com tinta. Ele não vai saber o que aconteceu. Mas primeiro, ele precisa passar. É, a gente tem que dar um motivo pra ele tomar banho. Aí pra isso, tem uma outra trollagem antes. Vamos sorrir uma bexiga de água. Vai ser muito legal. Ele vai ficar muito irritado. Sim. Mas porque ele já tá. Alguns momentos depois... Galera, o balão d'água já tá cheio. Tá aqui com a Ashley. É, mas senhor, muito cuidado. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Tá até na parede. A gente tem um pouco que tem um boi. Cuidado do papel de eco. Tem, dois, seis, cinco, cinco, seis. Tá. O pai tá ali fora. Agora a gente vai trollar ele com o balão d'água pra ele ter que tomar banho. Ele chega aqui. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Nossa. Foi o gato. Foi o gato, fez tudo. Ah, gato. Por que você fez isso, gato feio? Feio é tu. Verdade. O gato me encheu em mim. Nossa. Meu Deus, eu não consigo levantar. Meu Deus. Hoje tá tipo 10 graus, galera. Ai, não acredito que o gato fez uma coisa dessa. Nossa. Vocês trouxeram a toalha, o que vocês jogaram aqui? Não jogamos nada. Xixi. Xixi. Xixi, vai. Xixi do gato. Acho que tá lá no banheiro. Ai, meu Deus, cadê a toalha? Acho que tá lá no banheiro. Acho que melhor você tomar um banho, né? Tomar um banho quente. Hoje tá muito frio. Eu já tinha tomado banho hoje. Xixi, agora é só sábado. Sacanagem, velho. Só sábado. Ó, eu acho melhor você tomar um banho, porque tomar um banho quente pra se aquecer, né? Ou senão você vai ficar resfriado. Nossa, se colocar a água gelada. Não foi a gente. Não foi a gente, foi o gato. Ah, claro. Foi o gato, ó. Com certeza. Ó, não tem provas, ó. Não tem nenhuma prova, sabe? Não tem provas. Se não tem provas, não aconteceu. Tá lá, tá lá. Não aconteceu. Eu tô encharcado à toa. Foi o gato. Foi o gato e a roda. Leva a toalha pra mim, tem toalha de chuveiro? É, eu vou levar lá pra você. Bom que ele molhou o cabelo dele, ele vai ter que lavar o cabelo. Verdade. Aí ele vai usar o shampoo. Sim. Vai dar certo. Vamos lá. No banho. Esse é o gato. Tem que ir lá, esse é o gato. Esse é o gato, mas vamos lá. Vamos ver, vamos ver como é que ele ficou. É tudo que foi? Não, não. O gato tá olhando assustado pra ele. O que vocês fizeram comigo? Foi o gato. O que vocês fizeram comigo? Foi a Roxy. Foi a Roxy. Nossa, você tá igualzinho o Thanos. Sabe o que eu vou tirar isso aqui, galera? Eu não sei. Vocês são loucas. Não, foi a gente. Foi a Roxy. A Roxy. Vai ter volta, galera. Eu juro, vai ter volta. Vou ter que tomar mais uns 20 banhos agora, hein? Meu Deus. E se eu não sair? Então... Daí você vai virar o Thanos. Eu não sei se é só isso. Será que sai? Olha, se inscreve se sai. É de uma roupa da Roxy. Galera, se inscreva no canal pra ver os próximos vídeos e descobrir se a tinta saiu ou não, né? Sim. E clica nos outros vídeos pra assistir. Faça maratona. O pai também bloga. Bigodinho. Bigodinho. Tchau.